Estava a falar sobre essa cena de não cortar os pênis aqui na zona vaginal. Na verdade, é mais uma questão de diversão. Alguns casais gostam de fumar, após o sexo. No caso desses casais, vão se palhitar. Que ninguém vai cair de pão. Bem, eu devo dizer boa noite Bahia, boa noite Luanda. É bom saber que o clima romântico de chuvas no trilhado já está de volta. E muito buraco nos asfaltos. O sol está se adorando a se bater sempre, mas como é possível? Chuva vem, chuva vai, buraco, buraco, buraco. Mas, vem aqui e eu estou aqui para vos explicar. O nosso asfalto é patrocinado pela Nestlé. É o chamado asfalto nido. Asfalto serelaque. Tipo de asfalto que dissolve na água. Mas, você, qual é o de tudo? Por que, por que eu uso esse asfalto numa terra como essa? Bem, eu sou um dos culpados. Estou assim meio, meio não, estou acima do peso, cheio de barriga. E sempre que eu passo assim ao lado de uma empreiteira, o dono das obras fica vendo. Está vendo? Então, as pessoas ficam sensibilizadas, ficam tocadas. Essas pessoas vão morrer. Obesidade. Então, a ideia dos buracos é para estragar os carros nessa fase. Então, as pessoas podem andar a pé e ter uma vida mais saudável. Não é? E nós já sabemos o que acontece durante a chuva. Você andar a pé, enquanto choque, começas a correr. Calorias perdidas. Todo mundo em dia. Então, antes de julgarem os outros de brecha e companhia limitada, comecem a pensar novamente. Não, mas, será que eu estou bem? Estou dentro do peso? A pressão. Este povo pensa em mim. Pense nisso. O governo não está a trabalhar para si. Bem, mas há uns que estão tipo, já, mas, assim, só estás a andar a pé porque há muitos buracos e o carro estragou. E o combustível? Bem, eu já estou a me prostituir mesmo. Já estou dando o cu. Então, não é problema. Nacional e internacionalmente. E falando internacionalmente, daqui a pouco chegam os pessoais aí da diáspora. Nós temos que receber os nossos guerreiros no aeroporto. Eles, esse ano, sofreram. Vocês já notaram que nas redes sociais, todos que estão na diáspora se sensibilizaram com o Duarte Beirão? E você está tipo, ah, mas por que eles têm uma visão? Não. Eles precisam de um motivo para justificar a fome que estão a passar. Mas, nós precisamos explicar uma coisa. Uma coisa é passar fome, outra é greve de fome. O que eles estão a passar é fome. Não. Está difícil. Se voltar algum arrogante da diáspora, esse já deixou de estudar, está trabalhando. Não, ninguém tem massa. Ninguém mais está a estudar. Esquece isso. Aquilo é bombar. Bombar é sério. E eu quero aproveitar esse momento para avisar a todos os gajos da diáspora para não estragarem a educação aqui no país. Nós estamos a educar os claros. Como vem, já não encontram bichas enormes. Já ninguém barra. Esperamos que esses atrapalhados não cheguem aqui no país e tentem desfazer de novo a coisa, fazerem bichas desnecessárias. E porque até já nem tem dinheiro, não sei porquê que vão querer ir tanto no clavo. Se calhar vão chegar lá, abri ganafas de Kisangua. Pipo, assim, pô, na área VIP, mas abri muito Kisanguadom. Não, não, não está mais fácil. Só vai começar a passar com caixas térmicas no carro, assim, bebê da gente antes de entrar. Quando chegar, é só um cadão se divide uma coisa. Começa a se dividir uma birra. Já estou lhe chupado e, ah, porque não, bateu, bateu na ombrada. Para de mexer no cabaço do teu velho. Não. Com essa nova cena, a crise veio revelar o Gué de Mambos. Gué de Mambos. Está todo mundo alegre. Um está a dizer, porque não, em vida de as, os cornos da diáspora chegarão. Não se mentir por quê? Os cornos vão chegar e os que estão aqui vão ficar cornos. Chamem isso de intercâmbio bilateral. Você não vai ficar ileso. Pode meiar, aparente. Começar já a ligar, de repente, já não pode ligar meia-noite. Já não pode mais ligar em certas horas, em certas horas, em muita pena, porque não estou a estudar. Você sabe que ela não é estudiosa, está sempre a chumbar. Está a rachar, aparente. E eu já vos aconselho. Põe em alarme. Hora de ligar. E o rosto de alarme não pode ser fixo, porque a mulher tem uma capacidade de criar padrões bem mais rápido do que o nosso. Se você ligar todos os dias, seis, sete, oito, nove, ela vai dar conta. Esse gajo tem ar, essa hora ele vai ligar, essa hora ele vai ligar. Então, mano, tem que ser totalmente, totalmente assim, à toa. E nem é para você apanhar. Não pense que você vai apanhar trair só para dificultar um pouco, para tentar apelar algo que ela não tem, a moral. Ninguém tem moral. O pessoal fica aqui muito, sabe, né? O cúmulo de desespero, quando você acha que tanto é trair, é tentar apelar a moral. Você fica já, manda dicas para a dama, para ver se se lhe sensibiliza, se ela tiver que chifrar, sente pena. Pô, cara, essa é uma barra fodida. Você já achou na porra? Se eu lhe disser isso, ela depois vai pensar. Não faça isso. Nossos irmãos ficam a chorar, depois de estar traindo 24 sobre 24, e aí ela faz o terrível. Começa a mandar mensagens a um amigo. Que triste. Que bradas, começa a perder. Ai, meu Deus, ela não está fazendo isso comigo. A traição, nos dias de hoje, deveria ser vista como diversificação da economia. experimentar novos setores econômicos. Porque, bem, não vai fazer em que o petróleo já não está a dar. E você, nós ficamos aqui com o hábito de ter só o nosso PIB focado num único produto. Está na hora de diversificar. Viva a poligamia. Porque estamos a fazer sempre as coisas assim. Fazer da agricultura, o nosso backup, a nossa site. Não! Agora é chegar no petróleo, petróleo, agricultura, agricultura, petróleo. O meu Deus merece. Bem, se nós estamos pedidos. Bem, mas o voto aí acabou. E eu sou o Mauro Sérgio. Visitem o vamosnascersinceros.com. Obrigado. 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 Obrigado.